Olá gente, tudo bem? Espero que sim. Gente, nesse vídeo eu vou ensinar como pregar um zíper bem simples, junto ao zíper também eu vou ensinar a fazer a abertura, tá? Vou pegar o zíper aqui, aqui e vou ensinar a fazer aqui a abertura junto à barra, tá? Então vamos lá. Aqui é um retalho, tá gente? Eu fiz em forma de um traseiro, de uma saia, até a pêncil, só para ensinar aqui pregar o zíper, tá? Eu vou ensinar bem devagar, com calma, para quem não sabe, atrever. Aqui eu dobrei dois centímetros aqui e dois centímetros aqui, ok? E também a barra eu dobrei dois centímetros, tá? Aí a barra vocês vão fazer a abertura que vocês acharem melhor, tá? Agora aqui, o que que eu fiz? Eu medi o zíper 12 centímetros, o zíper, ok? Aqui ó, eu vou colocar essa cor de zíper, mas quando vocês forem fazer uma peça, gente, procura colocar o zíper igual ou parecido, tá? Porque não, quando abrir o zíper, não ficar aparecendo o zíper de outra cor. Aqui é só para eu ensinar, mas eu explico que não pode, ó, por exemplo, colocar essa cor em uma saia de um cliente, não vai ficar legal, tá? Aqui eu aproveito tudo que eu tenho para poder ensinar. Ó, eu vou medir aqui, gente, do começo do zíper aqui, ó, até abaixo do pino, tá? Aqui, ó, esse aqui é o pino, ok? Então abaixo, mais ou menos, uns dois milímetros, porque não pode pegar o pino, então tem que ser até aqui, ó, deu 12 centímetros. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó, eu vou abrir, eu vou medir aqui pelo avesso, 12 centímetros. Pelo avesso não, pelo direito. Abre aqui, ó, e vai aqui aonde foi dobrado, ó, eu dobro, eu passo, tá vendo? Passei, tem que passar para ficar marcadinho. Ó, 12 centímetros. E daqui para baixo, eu marquei 4 centímetros, porque é pequenininho, então é uma costura que eu vou fazer aqui, ó, ok? Vou fechar aqui. Porém, as duas juntas, claro. Mediu aqui, essa outra parte também tem que medir. 12 centímetros, ó, tem que ficar, bater uma marquinha com a outra, ficar igual aqui, e aqui também o tamanho tem que ser igual, tá? Aqui eu passei o overlock na barra, e aqui, ó, tá bom? E aqui, os 4 centímetros, também, ó, 4 centímetros. Daqui aqui, 4 centímetros. Daqui aqui também, 4 centímetros. 5 centímetros, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Vai fechar, coloca direito sobre direito. E vamos fazer essa costura. A gente abre tudo, coloca aqui, ó, tudo certinho, ó, bem bonitinho, tá? Tem que ficar tudo certinho aqui, ó, não ficar sobrando. Se sobrar, sobra pra cá, tira pra cá. Mas aqui, ó, realmente, na barra, então, tem que ficar bem certinho, tá? Então, vamos costurar daqui, ó, da barra para cima. Nunca daqui para baixo. Como eu falei, se sobrar, tira aqui. Então, pra ter mais segurança, né, se é uma peça pequena, não há necessidade, mas eu vou colocar. Porque não há peça grande, vai ter que colocar. Ó, coloca aqui. Marca, segura direitinho, ó, pra não sair do lugar, tá? E vamos colocar a agulha aqui, ó, na marca. E vamos costurar até aqui. Fazendo retrocesso aqui e aqui. Tá? Ó, eu subo um pouquinho para cima. Segue a marca, tá, gente? Tem que seguir a marca. Aqui, ó, também, eu esqueci de falar. Tem que ficar tudo certinho. Não pode ficar sobrando assim. Tá? Ó, coloca a agulha. Eu, como é pequenininho aqui, eu vou subir, vou vir para frente, ó, com a costura. Vou vir até o outro ponto aqui. Ó, abaixa a agulha. Levanta o calcador, vira. Aí, eu vou descer um pouquinho, vou fazer o retrocesso e volto. Vou até. E aqui eu volto novamente, ó. Eu faço três costuras, gente. Com retrocesso ainda. Por quê? Para poder segurar. E não, não segura, tá? Isso aqui eu faço na saia maior, tá? Se eu fiz isso aqui, eu faço também uma saia grande. Agora, aqui, ó, vamos abrir. Aqui, ó, tá tudo marcadinho. Não tem que marcar mais nada, ó. Ó, ficou certinho, ó, tá vendo? Ficou certinho, não pode sobrar. Ok? Ó, agora vamos colocar o zíper. Qual que a gente vai colocar o zíper? Ó, aqui é o direito do zíper. Eu vou virar o direito sobre o direito da saia. E aí, eu vou segurar esse zíper primeiro, para depois eu pregar. Eu vou seguir essa parte aqui, ó, essa parte, e vou pôr aqui primeiro, ó. Aí, eu vou abrir aqui, ó, e vou pegar o zíper. Esse dentinho do zíper vai ficar aqui, ó, na marca, tá? Ó, eu vou abrir o zíper. Ó, coloquei aqui, ó. Ó, abre, porque, ó, abriu, coloca aqui, ó, os dentinhos, ó, encosta aqui, ó. Não é colocar em cima, é encostar, tá? Põe bem certinho aqui. E aqui, ó, vamos prender o zíper até o final, tá? Ó, até aqui, ó, sobe pra cá, ó, até o final. Abre, tá? Vamos prender. Costa na marca, direitinho. Costura. É pra prender o zíper, viu, gente, ó? Aí, aqui, abaixa a agulha, sobe o calcador, pra cá, ó, sobe o calcador e puxa o zíper. E vem, ó, arrumando direitinho, tá? Bom, dá um retrocesso, ok? Ó. Agora, vamos virar aqui, ó, tá? Essa aqui, agora. Ó. A gente vai abrir o zíper. Coloca aqui em cima, ó, assim. Vira, contrário. Agora, aqui, ó. Tá? Prego essa parte, coloca ele em cima. Segura. Vira o contrário. Não tem que colocar o pinete, nem nada. Aí, vai pegar aqui, ó, a outra parte. Ok? Ó, vai abrir, tá? A gente abre. Aqui, ó, pra vocês verem se tá certo. Se vocês quiserem alinhar, vai, ok. Alinhado, tá? Ó. Ó. Pega esse dentinho aqui, opa, minha mãe. Pega esse dentinho aqui, ó. Coloca aqui, ó. Aqui. Pode colocar aqui, até o alfinete se quiser, ó. Pra segurar, pronto. Segurou. Puxa, ó. Tá? E vamos segurar esse aqui, tá? Se quiser, tá bom? Se não quiser, não ponha. Aí, só segura aqui, ó. Retrocesso. E pronto. Segurou o zíper. Porque se pode pregar o zíper sem passar essa costura. Mas não fica tão seguro. Né? Olha. Tá vendo? Agora, vamos fazer o pêsseponto, ó. Ok? A gente vai passar uma costura aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não vai ter que arrumar nada, porque já tá tudo dobradinho, tá? É só passar, só segurar, claro, né? Passa a costura aqui. Aqui. Depois vem aqui, ó. Pra que fica certo, gente. Quando vocês vierem com essa costura aqui, chegou aqui, abaixa a agulha, levanta o colocador e vira. E aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, ó. Se aqui der quatro pontos, daqui pra cá, vai fazer quatro pontos, ó. Se desceu aqui, ó. Daqui aqui, deu quatro pontos, sabe? Daqui pra cá, conta quatro pontos. E abaixa a agulha e sobe. Por quê? Pra poder ficar a mesma largura que ficar aqui, ficar desse lado, tá? Tudo são dicas, viu? Importantes, ó. Abaixa o zíper, tá? Encoste o pézinho da máquina. Ó, não tem que arrumar nada, só segura. Não dá retrocesso, tá, gente? Ó. Vamos até onde dá. Ó. Abaixa a agulha. Puxa o zíper. Fecha o zíper. E vai descendo até depois do pino, tá, gente? Ó. Vai com a mão. Pega a roda da máquina com a mão. E aqui, ó. Abaixa a agulha. Levanta o colocador. Agora aqui sim, eu vou contar aqui, ó. Ó. Vou segurar com a mão a roda da máquina, ó. Um, dois, três. Três pontos. Até a costura, ok? Agora eu vou contar mais três, ó. Um, dois e três. Abaixa a agulha. Agora, sobe o colocador e vira. Tá, gente? Aí vai... Tá? Costurar. Ó. Agora aqui, ó. Abaixa a agulha. Levanta o colocador e desce o zíper. Ok? Ó. É um zíper bem simplesinho. Aqui, ó. Fica parecendo que é zíper invisível, ó. E depois que, quando passa, fica parecendo zíper invisível. Tá bom? Agora vamos fazer a abertura. Como que a gente vai fazer aqui? Vou virar. Ó. É. Pode fazer por aqui. Pode fazer por aqui. Aqui, ó. Tem a marca aqui, ó. Dá pra seguir. Mas, melhor aqui, né? Então, vamos fazer a costura daqui. Chegando, ó. Chega aqui, ó. Aqui. Abaixa a agulha. Sobe o colocador e vem. Dá um retrocesso aqui. Vem aqui e desce. Tá? Ó. Eu gosto ali do outro lado, porque eu estou vendo realmente a largura certa da costura e o ponto fica melhor. Agora aqui, ó. Agora aqui, ó. Vai dar um retrocesso, tá? Ó. Bastante retrocesso. Pronto. Vai pra frente. Aqui tem que contar a ponto também, tá, gente? Pra poder ficar certo. Ok? Ó. Tá? Ó. Vem? Agora vamos fazer a barrinha. Ó. Já tá dobrada. É só... Vamos conferir primeiro, ó, se fazer. Ó. Vamos dobrar pra ver se tá dando certinho, ó. Não pode ficar sobrando. Retrocesso. E aqui a outra. Vamos dobrar pra ver se tá dando certinho aqui, né? Ó. Então aqui, gente, ó. Viu? Ó, tá certinho. Vou soltar aqui o ponto. E aqui. Ó. Então, claro, ficou pequenininha porque é miliatura, né? Ó. Então, a gente pegou o zíper. E aqui, eu fiz desse jeito. Só que, eu vou fazer aqui o outro, ó. É a mesma. É a mesma, gente, ó. Porém, aqui, eu vou fazer diferente, tá? Fiz esse aqui, ó. Passando a costura aqui. Não. Primeiro aqui. Aqui. E depois a barra, né? Agora, esse aqui, ó. Olha, os caprichos, porque tem que fazer ele ficar igualzinho aqui, tá? Aqui, ó. Ficou mais estreito. Não pode. Porque quando eu fui contar o ponto aqui, ó. Passou. Ficou sobrando aqui, tá? Então, o que que eu tinha que fazer? Desmanchar pra fazer direito. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer a barra dessa aqui? A barra dessa, ó. É igual. Só que, ó. De vez de eu passar a costura aqui e aqui fazer a barra, o que que eu vou fazer? Eu vou virar ela aqui, ó. Eu vou abrir, ó. Vou pegar essa parte aqui, ó. Vou abrir. Vou vir para o direito. Vou dobrar na mesma marca aqui, ó. Bem certinho. Aqui. E vou fechar. Vou fechar aqui, ó. Tá? Seguindo, seguindo essa marca. Põe abaixo a agulha, ó. Bem na marquinha. E retrocesso. Cuidado. Pronto. Fechei. Ó. Fechei. Vou fechar o outro lado, tá? Primeiro eu vou virar pra vocês, ó. Fechei. Agora eu vou virar. Ó. Virei. Ok? Com a caneta mesmo. Ó. Virei. Tá? Não vou dar a minha mão, menino, aqui agora. Agora eu vou virar aqui. Vou fazer o outro, ó. Vou seguir a marca. Vou virar aqui, ó. Vou pegar aqui. E vou... A deus. Aqui também tem que seguir a marca, ó. Agora quando dobrar aqui, ó. Vai seguir essa marca e essa aqui. Pronto. Agora eu vou virar. Aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar certinho, ó. Ó. Tá? Ok? Agora o que a gente vai fazer? Ó, gente. Eu não vou fazer outra, porque vai ficar demorado. Mas eu vou explicar pra vocês. Se vocês... Se, ó. Pode ser assim também, ó. Igual tá aqui. Não passar costura nenhuma aqui, ó. Nem na barra. Nada. Tem tecido. É... Que pede pra fazer assim, tá? Tem tecido que não fica legal passar o texto. Então é o porquê de eu passar essa dica pra vocês, ó. Por exemplo. Fechou aqui. Igual tá aqui. Aí, aqui, ó. De vez de passar a costura na barra, vai fazer ponto invisível. Tá? Aqui. Aqui não há necessidade de fazer o ponto invisível. Mas aqui, ó. Pera lá. Deixa eu pegar aqui uma agulha só pra mostrar, tá? Eu não vou fazer. Ó. Então, vai pegar a agulha. Vai começar, ó. Fazendo ponto invisível aqui, ó. Com a agulha de mão. Arruma aqui, ó. Direitinho, ó. Alinhava primeiro, tá? Aí, aqui, ó. Aí, chegando aqui, ó. Vai fazer um pontinho. Vai fazer um pontinho invisível aqui também. Pra segurar. Pra não ficar assim, ó. Fazendo aqui o ponto invisível. Vai segurar. E aqui não vai ficar abrindo. Entenderam, gente? Então, ponto invisível aqui. Chegou aqui. Desce aqui. Faz aqui também. Não pode aparecer para o outro lado. O que que vai acontecer? A peça vai ficar limpa pelo lado avesso e pelo lado direito. Então, tem tecido que pede, tá? Então, ok. Pode ser assim. Fazendo o acabamento com o ponto invisível, ok? Agora, outra dica. E essa dica eu vou fazer. Ó. Aqui. Primeiro eu fechei e depois eu fiz a barra, né? Agora aqui, eu vou vir aqui, fazendo a barra. Chego aqui, ó. Abaixo a agulha. E subo aqui. E venho aqui. Desce. Aqui, abaixo a agulha. E venho aqui. Ok? Vamos lá. Opa. Ó. Passa um pouquinho aqui do alvenote. Abaixo a agulha. Levanta o colocador. E, ó. Ó, gente. Minha máquina tá flanzinha. Eu já tentei, mas eu ainda não consegui descobrir o porquê. Mas eu vou descobrir. Ó. Agora eu vou subir aqui até o final da abertura. Ó. Abaixa a agulha. Levanta o colocador. E aqui, ó. Vai até a costura. E vai dar um retrocesso. Vai dar retrocesso aqui, ó. Cuidado pra não ficar todo. E segue, amor. Por que esse retrocesso? Pra poder segurar. Pra poder não abrir. Se passar a costura direto, sem retrocesso, não vai ter garantia nenhuma aqui, ó. Ok? Então, vem aqui. Arruma direitinho aqui, ó. Pra não ficar saindo pra fora. Desce. Opa. Abaixa a agulha. E vai sair fora. Ok? Ó. Vou ter que desmontar essa máquina pra eu descobrir. Ok? Agora vamos virar. Olha o acabamento, como ficou diferente, ó. Tá vendo, gente? Deixa eu colocar bem pertinho pra vocês verem. Ó. O acabamento. Ele não veio aqui, ó. Ele não veio até aqui. Vem aqui e daqui subiu. Então, ficou limpinho aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Já passou pra fora. Tá vendo? Por quê? Porque fez esse primeiro pra depois fazer esse. Tá? Então, tá aí. Vocês escolhem a melhor maneira de fazer. Tá? A outra que eu expliquei, que não tem costura, não está aqui, mas está explicado. Tá bom? Espero que entenderam. Olha, gente, como fica bem fechadinho o zip. Tá vendo? Aqui não é zip invisível. Mas pode colocar zip invisível. Tá, gente? É porque eu quis ensinar esse jeito de pregar. Tá? E tá aqui, as duas. Espero que entenderam, que gostaram. Gente, não deixa de curtir. Curtem. Vai ajudar muito o canal. A gente fica mais feliz, né? Pra poder ensinar. E também pra que o YouTube reconheça. Que seja, né? Reconhece que seja relevante. E se puderem, curtem. Tá? Comenta. Faça comentários. Construtivo. Tá, gente? Eu gosto de comentário construtivo, sabe? Porque a gente se sente bem. Tanta gente como a outra pessoa do outro lado. Ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Amém. Tchau. 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 Tchau.